E a Câmara de Ribeirão Preto quer fazer o mesmo aqui para a cidade e vota na sessão desta noite, um projeto que amplia a lista de serviços essenciais no município. Dentre essas atividades estão os setores de bares e restaurantes, hotéis, eventos, shoppings e praças de alimentação, escritórios e empresas de advocacia, contábil e imobiliário, entre outros. Nas redes sociais o movimento ganhou força e no plenário a presença de funcionários e empresários foi grande. Nós queremos que os vereadores votem ao nosso favor, incluindo bares e restaurantes como serviço essencial. O que é essencial? É tudo aquilo que traz o pão de cada dia. E o setor de bares e restaurantes não é culpado pelo governo ter reduzido a quantidade de leitos. Ficamos parados, já faz oito meses que a gente está parado, já muitos bares e restaurantes já fecharam. Tem comerciantes, amigos da gente que se suicidaram, isso a galera não mostra, mas a realidade é essa. E assim, a gente não aguenta mais. E a pergunta que fica é, por que os bares e restaurantes, cumprindo todos os protocolos, não podem trabalhar e um ônibus está lotado? Estamos reivindicando o nosso direito de trabalhar, não só a nossa categoria, mas como um total, porque bares e restaurantes estão muito prejudicados com esse negócio de fecha, abre, fecha, abre. A gente estamos aqui para pedir o apoio dos vereadores para a nossa causa, não só a nossa causa, como do comércio em geral. Os shoppings estão fazendo tudo desde o início. Nós temos distanciamento, nós temos número de pessoas em loja, nós temos álcool gel. A gente está fazendo tudo certinho. Não, é justo, sabe? O nosso trabalho é essencial, até porque em nenhum momento a Prefeitura de Ribeirão Preto nos isentou de alguma guia a ser paga. Pelo contrário, continuou cobrando IPTU, ISS, IPVA, tudo foi cobrado. Para nós de bufês, tudo o que foi pedido na primeira fase, álcool, tudo a gente seguiu os parâmetros certinho, horário. Todo o pessoal do bufê, nós fizemos um grupo e trabalhamos adequadamente. E aí nós não fomos respeitados, porque uns podem trabalhar e outros não. Nós precisamos de trabalhar porque nós temos aluguéis, nós temos funcionários, então nós precisamos de trabalhar, nós não podemos parar. Hoje nós vamos saber quem é os vereadores verdadeiros da cidade, porque na verdade eles se esconderam todos. A pandemia está aí há 11 meses, não temos nenhum projeto deles que eu vi para ajudar o setor, não apareceu ninguém. Então eu acho que está na mão do Gregório para tentar desaparecer e mostrar que eles são bons vereadores.